Hello, hello, Dome Star Vianos! Aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série com o novo WC-78, episódio número 61. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nessa aventura. No episódio de hoje, pessoal, vamos voltar para a Ilha do Macaco, porque essa série aqui é diferente das outras. É a primeira vez que nós estamos interagindo com a Ilha do Macaco e vamos tentar fazer tudo o possível para explorar tudo. Mas no episódio de hoje, nós vamos fazer o quê? Vamos virar o macaco. Sim! Vamos aproveitar a maldição e virar o macaco e vamos matar um boss também nesse processo. Outra coisa, o boss que nós vamos matar vai ser a Dragonfly, só que o problema é que eu estou sem itens para fazer espadinha. Aqui, Nightmarezinho até que dá bom, mas nós vamos usar aqui o Wormwoods. Sim, o Wormwoods para pegar a madeira viva. Então já aproveitamos, já também trazemos o Wormwood, aquelas coisas, né? É sempre bom trazer outro personagem para a série. Não, vou fazer uns três aqui para deixar para cá. Eu sempre uso o Arly para fazer os temperos, essas coisas. Que venha, então, o Wormwood. A skin que eu mais amo de todas, a de abóbora. Ai, que skin linda. Olha só, eu ganhei da Cleo um tempo atrás desse. Embora o Wormwoods é temporário também, né, amigo? Temporário. Meus circuitos... Olha, caiu umas giruzinhas. É, circuito meu está bom. Check, ó. Aqui vai ser depois. Nós vamos usar os bracinhos dele. Já que não temos triguarde no mapa e eu não estou cortando muita madeira. E o nosso amigo Ricardo, ele ficou pouco tempo, então nem deu tempo de spawnar os triguardes. Nós vamos usar esse aqui mesmo. Embora. Primeiro nós precisamos de curas. Já que ele não recupera vida com comida, como os outros personagens. Aqui tem bastante, ó. Se precisar até pegar mais. Esse Homewood é um personagem muito interessante. Ele não recupera vida com comida. E também não perde vida com comida. Ele perde sanidade e ganha fome. Mas vida não. Cogumelo vermelho ele pode comer tranquilamente, porque cogumelo vermelho cru, ele perde vida e ganha fome. Então, tranquilinho. Vamos recuperar a vida dele, então, Bruno. Nós podemos fazer esse treco. Vou pegar aqui um packzinho. Eu tenho tanta pedra e não estou usando direito. Então, a gente vai aproveitar para fazer aqui, ó. Lembra dos pisos que tinham sido zoados? Então, tá aqui. E agora? Bora fazer nossa curazinha. Bom, ele tem umas coisas muito interessantes. Ele tem a armadura dele, que dá para pegar cactos tranquilamente, que você não consegue levar o dano. Você não consegue? Que bom, né? E outra coisa, a cura dele, que é o composto. Esse composto, você usar ele na agricultura, ali na hortinha, é muito bom. Porque ele tem todos os coisas. Ele tem fórmula, ele tem composto, ele tem manor. E vários pontos ainda. Fazendo essa curinha rápida aqui. Poderia fazer cura de mel, mas a gente tem tanta pedra cinza e tanta glândula aqui. Compensa mais isso. Vai dar quase um pack. Só não deu um pack, porque eu não quis, na verdade. Porque agora vai dar um pack. Ih, essa coisa dele aqui, ó. Só falta nitri e manorzinha. Onde que eu tinha visto? Ah, nesse baú aqui. Quantos são, filho? Um só? Um, dois, três, quatro. Faz quatro, então. Sempre bom ter essas coisas. Por que não? Aqui. Nem preciso pegar do baú, né? Como sempre. Agora falta coisa podre. Faz então. Pronto. Um, dois, três, quatro. E recupera a vida pra caramba. Mas a gente não dá aqui um tutorial do Wormwood. Beleza? Vamos então fazer nossos bracinhos. Todo personagem, ó. Você clica aqui. Clica no rostinho do personagem e tem a aba dele. Nós vamos fazer esse aqui, que é o bracinho. Calma. Calma aí. Deixa eu clicar e segurar, tá bom? Perfeitinho. Eu posso ficar o dia inteiro aqui fazendo isso aqui, ó. Uma dica muito boa. Se você tiver mais de uma pessoa, você pode usar o Wartox. O Wartox vai tacando alma ali e ele vai fazendo o bracinho dele, fazendo... É infinito o negócio. Calma. Calma. Vambora. E é claro que não tem como você morrer quando você tá usando essas madeiras. Porque ele trava no 10. Não tem como. Ele trava. Você precisa de 20 de vida. Rapaz, dá pra ficar o dia inteiro aqui. Eu só não vou ficar o dia inteiro porque eu não posso ficar usando esse personagem o dia inteiro. Tá bom? Vambora. O que mais? Essa aqui é a armadura que te ajuda muito com o negócio de espinho lá. E ele dá um dano de volta também. Eu usei ele pra batalha com a Abelha Rainha. E o outro ali é uma armadilha. Tipo o cara da dente de cachorro. Só que ela dá um dano em você. Então toma cuidado. Estamos chegando aqui na última level. Tem 5 curas que é o equivalente a 100. Vou ficar com 110. Ah. Interessante. Na verdade... Esse que é o interessante. Eu tinha 40 dessa cura. Então eu vou ter, pelos meus cálculos, 40. Na verdade já tem 40, né? 40 mais o tanto que o personagem tinha de vida. São os cálculos meio duidos que eu tô fazendo aqui. Por que 40? Eu tinha 40 curas que é o equivalente a 20 de cura. Pra fazer cada uma dessas é 20. Então no mínimo eu teria 40 mesmo. Fechou. Vai curar o menino não? Não. Não precisa curar o menino árvore não. Porque a gente vai trocar de personagem mesmo. Se um dia aparecer uma pessoa de um episódio pro outro no SteelSense. Vai falar. Nossa. Como é que o Bruno conseguiu aí 40? 40 madeira viva. Não é possível. Ele matou tudo isso do Triguard. E nada. Vou pegar a skinzinha. Não. Não vou pegar a skinzinha não. Por quê? Depois eu uso o guarda-roupa. A função do guarda-roupa é mudar de skin. Por que eu não faço isso? E mais um dímer. Esse é o dímer o quê? Décimo primeiro? Dímer décimo primeiro de sua versão. Vem cá. E bora. De vida. E esse aqui que tem mais porcentagem. Sério mesmo? Você colocou que tem mais porcentagem em cima assim? Você tira pra colocar as outras? Não. Eu só cliquei mesmo. Depois que eu pensei. Aqui. Eu poderia ter usado esse composto. Mas esse composto que a gente vai deixar aqui. Pra plantação. Tem mais quantos? Tem mais dois. Rapaz. Próxima vez que eu vier com ele. Eu vou fazer mais. Eu não quis fazer muito. Porque eu tô usando o nitro ali. Pra poder usar no bífalo. Se não fosse isso. Eu teria usado. Mas vamos lá com o personagem. Aí já tá com os coiso. Nightmarezinho. Eu acho que vai dar. E madeira viva. Finalmente vamos guardar no baú. Aqui tá bom. Fechou. Opa. Remo branco. Nossa. Coincidência hein. Abriu o baú justamente que eu precisava. A gente se vê lá no barco. Sempre cachorrinhos né. O Grande Ranks tinha me dado uma dica muito boa. Que era colocar a doca. Fazer com que o boss passasse ali. E depois quebrasse a doca pro bicho morrer. Insta kill. Não sei se funcionou por algum tempo isso. Porque eu não testei. Mas atualmente não tá funcionando. Eu fiz com o Dierklops no meu mundo de Thumbnail. De repente o Dierklops afundou. E renasceu na terra. Como se estivesse tranquilinho. Pelo menos o bicho ficar molhado. Ficou nada. Ele ficou tranquilinho na dele lá. Seco. Quem dera pudesse molhar o bicho. E eu fiz com a Abelha Rainha. Ela continuou voando normal. Pode despawnar mesmo. Ah que se rema aqui. É uma lindeza. Ah eu fui tão ingênuo agora. Eu coloquei meus circuitos. O que acontece quando você vira macaco? Seus circuitos caem. Ah aí é difícil pra mim né. Ficar colocando circuitos. É que é costume. Eu me acostumei tanto com esses circuitos. Sempre que muda alguma coisa. Eu torço o nariz. Eu torci muito o nariz pra montação. Hoje é a minha coisa favorita. Eu torci o nariz um pouco pro menu. E hoje o menu tá tranquilinho. Mas eu sabia que eu ia acostumar. Torci um pouco o nariz. Esse negócio do circuito do WX. Mas me acostumei tranquilamente. É Cleis. Não é você pra fazer a gente. Forçar. A experimentar as coisas. Se pudesse eu escolher. Eu teria escolhido não usar. Então obrigado Cleis. Por ter feito a gente escolher. Pelo menos é o meu caso tá gente. Não sei vocês. Talvez vocês não tenham acostumado. Mas hoje em dia eu tô acostumado com tudo. Tem bicho. Vai. Dois. Tamo com duas maldições. Esquiva. Um. Ah. Ah. Eles ficam indo dormir. Mano. Ele pegou o meu. Ah. Meu de laser. Eu entrei em pânico aqui agora. Ele levou minha madeira branca pra lá. Tá. Tá difícil. Pera aí. Vamos deixar itens inúteis na frente. Pra eles droparem pra gente. É outro macaco. Vai macaco. Bora. São de 10 tá gente. Se eu quiser ele se transformar. Eu tenho que entregar a banana pra. Pra o Brangotango. Bom. Eu vou quebrar a sua casa. Seu peste. Eu vou fazer isso dormir. Nossa senhora. Um. Dois. Três. Um. Dois. Ah. Eu vou fazer isso dormir. Não. Não. Não vai dormir não. Não vai dormir não. Não vai pra casa não. Tá. Um. Dois. Três. Tá. Eu só tenho um objetivo. Matar macaco. Não vou ficar economizando coisa não. Bixinha. Você come carne? Tá comendo a carne. Comeu. Será que ele é tipo o crab. Lá do. Do shipwrecked. Comer o carne de monstro. Ele morre. Vou fazer dormir. Não tô nem aí. Fui fazer dormir. Porque ó. Até ele levantar. Eu já matei o bicho. Mas ele só falta mais um treco. Aí vai ser o sortudo. Ali tem um hein. Ah. Vem cá. Pronto. Essa animação tá muito bugada ainda. Um. Dois. Jimmy. Ah. O Jimmy não funciona pra mim mais. Ah. Vai ficar aí. Fechou. Viramos macaco gente. Como eu disse. Se você tiver banana. Você entrega pra essa orangotango aqui. A rainha. E ela tira de quatro em quatro. A nossa monkey. Queen of monkey. É a rainha daqui da. Da monkey. O nosso plano hoje é matar a dragonfly. Mas no próximo vídeo a gente pode matar quem? O Klaus. Porque daí vai ser mais difícil. Quais são os status do bichinho? Um seto e cinco de fome. Sem sanidade. E cento e vinte de vida. Esse negócio de vida aí pode ser problemático pra gente. Nossa. Tô errando lindo aqui. Fechou. Aqui pega fogo na noca. A gente vai descobrir aí. O que que nós temos de bom. Bom. Fazer o seguinte ó. Eu vou ter que voltar pra lá. Pra poder fazer a coisa de. De novo né. Tirar. E isso aqui é caminho. Eu vou deixar coisas que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar coisas que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar essas coisas aqui. Pro futuro da série. Já que eu não preciso carregar. Esse também ó. Esse negócio aqui ó. Isso. Não precisa pegar de novo. Não. Droga no chão. Tô brincando. Isso aqui é impossível. Até quick drop. Não tem como. Pronto. Sanidade completa. E bora guardar esse estranho. Caraca. Tem tudo isso de carne. Não. 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 Pera. Tô louco. Esse aqui que é o mais importante. Eu não tô guardando. E bora comer carne. Estranho né. Comer carne de macaco. Eu sou no macaco. Eu sou no carne de macaco. Bom. O Wilbur fazia isso também né. Então não tem problema né. Ah. E é claro. Nesse vídeo aqui. Eu vou matar ele. Pra ver como é que é o fantasma. Do nosso amiguinho. Aparentemente. Ele tem fantasma. Uma coisa assim. Ele aparece lá entre os personagens. Na tela inicial. Desde que você tenha virado ele. Se você não virou ele. Ele não vai aparecer lá. E dá pra ter roupinha. Bonitinho. Ah. Vou fazer um guarda roupinha então. Vou fazer um guarda roupinha. Pra mostrar como é que ele fica de roupinha. Tá. Então vamos usar os objetivos. Vou fazer um balãozinho. É um gelo. Ah. Deve ter. Fazer um balãozinho. Vou comer aquela receita. Vou usar mais uma armadura dessa. Que deve estar aqui. Armadura de ossos. Esse aqui eu deveria ter deixado lá. Não sei por que. Eu não deixei. Cura. Tá. A gente pode fazer uma cura rápida aqui. Se precisar mesmo. Tem mais ovo. A gente usa mais ovo. Ah. Eu não sou WX. Pra ficar usando comida estragada. Cura. Pão flúte. Posso usar três vezes. Perfeito. Outra coisa. Guarda roupa. Guarda roupa? Eu não sei quantos preciso. Que presentinho. Uma luva. Tá. Então. Guarda roupa. Isso vai em roupas. Mas é uma estrutura. Estrutura. Guarda roupa. Cadê você? Eu não consegui chegar no meio de tantos itens. Decoração. Estranho. Beleza. Preciso de mais duas tábuas. Com um skinzinho. E esse negócio. Onde que a gente coloca ele? Clicou no guarda roupa. Você vai nas roupas que você tem. Uma abelhinha. Bonitinho. Uma roupa da Wirt. Uma roupa de frio. Uma abóbora. Deixa eu ver. Essa aqui é bonitona. Essa aqui não. Essa aqui. Essa aqui é do Úfaga. Não me lembro. Não conheço a roupa de cada um não. Deixa eu ver. Eu gostei dessa aqui. Não. Não é essa aqui. Uma vibe mais zen. Estiloso nosso macaquinho. Pés em descalço. Perfeito. Temos a armadura. Temos a arma. Só nos falta aqui. É morrer eu faço isso depois. Eu ia fazer duas coisas aqui. Pegar o presentinho e colocar a skinzinha. Beleza. Vamos lá matar a Dragonfly. Ah. Balãozinho. Eu não sei se eu tenho o itemzinho para fazer balãozinho. Tem. Acabei de achar que tem. Eu não sei se tem gelo. Bom. Está em inverno. Quase. Então o gelo virá. Vou até andar com uma Thermal Stone também. Não tem erro. Aqui tem gelo. Já estava pensando assim. Eu acho que eu vou desconstruir aquele cubo de gelo. Ah. Aranha. Me deixa. Aranha. Eu consigo fazer balãozinho. Pelo menos. Tá. Tá. Fechou. É o mínimo que eu precisar mesmo. Sanidade. Eu vou precisar de sanidade. A gente pode fazer o seguinte. O que que eu ia jogar aqui? Vamos fazer umas bananinhas ali. A gente ganha mais. E você. Não é que tem espaço. Já não tem espaço pra nada. Dois de você. Dois gravedos. Dois de você. Dois gravedos. Se eu quiser eu vivo só disso aqui. Não tem nem por que fazer outro. Fora que ela é rápida. Duas bananas. Dois gravedos. Eu acho bem roubada essa receita. Duas bananas. Dois gravedos. E pra ele aumenta alguma coisa a mais? 25, 33, 8. Não. Aparentemente é o mesmo tanto. Duas bananas. Dois gravedos. Sobrou banana. A gente come banana. E fechou. Ah. Tem esse negocinho aqui ainda que vai ajudar bastante. E cura, Bruno. Se precisar de mais cura do que o normal. Porque eu vacilei. E eu cometi algum erro. Olha. Pode ser que aconteça isso. Eu tinha visto que tinha. Uma armadura das sombras por aqui. Eu não sei por que ela estava aqui. Acho que sobrou. Ah. E tolecido também. É só eu não cometer erros. Basicamente isso. Dragonflyzinha. Tem armadura de mármore também aqui. Que eu posso usar. É que eu to com medo de errar o. Pois mesmo. Consolos pra cá. Consolos pra lá. Beleza. 143 mais o dano do bichinho. É me ajudando. Caraca. Dei tanto dano no bicho. Corre. Corre. E vem pra cá. Bicho. Bicho. Você quase ficou lá fora. Tranquilinho. Nossa. Deitamos ela de novo. Olha o bichinho atacando também. Uh. Que maravilha. Rapaz. Tá sendo bom demais. Eu tô com um pouquinho de medinho. Mas. Tá beleza. Assim. Não muda muita coisa não. Eu deveria testar ele mais com. Com a velocidade dele. Do kite. Mas. Pra mim tá tranquilo assim. Tá funcionando. Pra comprar. Tá quase zica já. Ai. Levei o dano total. Como é que eu vacilei. Dorme aí Dorme aí Deixa eu fazer os curts Normal aqui, tá tudo com coisa Beleza, então vai Ih, foi igual Bora, Dragonfly 134 Tá ótimo Morri Ih, deu ruim, hein Eu fiz caca aqui Eu troquei a armadura na hora errada E banei meu jogo Vamos tentar de novo Primeiramente fazer ela dormir Pra cá Uma Duas Três, molhou Comi o treco Coloquei isso aqui e vambora Eu tranquei ali dentro agora Eu vou tentar correr um pouco do bichinho Conforme ela vai secando O dano que eu vou dando é menor Beleza, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui Bora, bichinho Vambora, bichinho Venha Eu só não vou matar esses bichos porque eu não tô afim mesmo Olé Passar no meio deles também é exagero já, né Bruno Tá bom A gente continua aqui Trocou E voltava Troca Caraca, muito dano Essa vez que ela chegar aqui Eu vou molhar mais um pouco Ataquei balãozinho É muito bom quando você ataca balãozinho em si mesmo, tá? 150 de dano Nossa, será? Quanto dano, velho Vale Mais um galinho e você volta que eu te mato E é a primeira vez que eu tô mostrando com essa coroa, eu acho Eu dei um rollback Porque eu morri, é claro E quando eu voltei Se eu não me engano Eu voltei com o fantasma do robozinho Não foi com do macaco Foi tão rápido E eu não gravei essa parte Então, chegar em casa, a gente morre Rapidinho Vai Certo Trocou Aí Certo Senti que ela deu uma travada ali A gente dá muito dano, velho Caraca, é muito dano Dessa vez eu não levei nenhuma porrada Gema verde Nossa, tem duas gemas verdes Ah, isso é muito bom Esse aqui é bom demais Ih, eu vou ter que desconstruir isso coisa Senão eu vou acabar perdendo Mas como é que vai entrar o inverno? Eu vou tentar pegar Eu vou tentar pegar Bench McTusk Eu tô sem, então tá Ah, cê não ruim pra mim Tranquilinho A gente vai morrer do que é mesmo? Ah, qualquer coisa aí Você ficou aí fora esse tempo todo, amigo 2% Que feio, velho Não sei porquê que eu deixei esse negócio com 2% E o pior vai ficar aí Não, vamos agastar no Chester A gente se vê na base Olha, podemos levar uns tapinhos aqui do porquinho já Vai Vai, porquinho Caraca mais um aí Tá bom, chega Chega que eu não mereço, não Como é linda essas cores de gemas Será que um dia ele vai acrescentar alguma gema diferente? Será? Vai saber Terão tantas atualizações no futuro Verde e amarela Poxa Eita, tem um monte de nightmare aqui que eu tinha guardado Tinha esquecido Ainda bem que eu não precisei Se eu tivesse precisar, tá lascado E aí, tem um Tem laranjado Beleza Deixa eu já desconstruir meu coisa Já que eu vou morrer Ok Um misclick Já era Boa, obrigado Chester Desculpa, tá? Mas tem dois usos Ali no Gloomer não pode não Porque o Gloomer não recupera a vida Chester recupera Pronto E eu vou gastar 54 nele também Pera aí E agora a gente usa aqui o jeito A gente vai comer carne monstro Duas carninhas fazem a gente morrer rapidinho Não Por que cozinhar? Ok Onde nós vamos deixar nosso esqueleto? Vou deixar o esqueleto bonitinho aí Pior que vai dar um bugzinho, eu acho Aqui, ó Esse aqui Vamos salvar Por quê? Porque se der um bugzinho A gente volta pra antes do save Esse aqui é um comandinho Que é um save rápido Bezinha? Chegou aqui Comeu uma Comeu duas Se der erro Aí é complicado, hein Eu vou esperar um pouco Pra dar um rollback certo Eu acho que nem vai precisar de rollback Mas vamos lá Ok Morri 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 E cadê o revive? Ah Todos os amuletos O louco, véi Eu não entendi o que aconteceu Você desespawn No bichinho Tá, o macaquinho não tem então, né Fantasma O que acontece com ele é que ele dropa os itens Quando morre Volta ao normal E o esqueleto, né O fantasma Na verdade é do próprio personagem Que você está usando É interessante É interessante Nós vamos nos preparar então Que no próximo vídeo vai ter Clausinho morro por um macaquinho Olha que macaquinho bonitinho Olha que macaquinho bonitinho, gente Podia ter uma skinzinha bonitinha Tipo Wilbur Aí ia ser perfeito Né, Clay A gente está pedindo muita coisa não, Clay É rapidão Você faz Bom pessoal, o episódio de hoje já ficando por aqui Mas antes queria muito agradecer Nosso grande amigo Francierton Games Que também faz videozinhos e live De Don't Starve Don't Starve ele não faz live Mas ele faz live De outra coisa Tamo junto, parceiro Obrigado por mais um mês Dando apoio aqui Também você deixa o sabizinho lá Que dá aquela força demais Tamo junto, parceiro Em breve você está voltando aqui Está sério também Grande abraço Não esqueçam de seguir lá, gente Está aparecendo na tela agora É só clicar Falou, valeu Entre a mais